Vitória já viveu dias de trevas, já foi dominada pelo crime organizado e não quer de volta esse passado. Há oito anos não se ouve falar em corrupção em Vitória e isso incomoda muito aquele grupo de antigamente. Eu tenho denunciado a presença de um grupo criminoso tentando influir na campanha. Não vou parar, vou defender Vitória. Pedir invasão por força do local de trabalho é típico de quem acha que está acima da lei, de gente que usa o poder para intimidar. O delegado político é assim, mas não vai me intimidar. Ele é autor de um pedido de operação que é a maior aberração vista no processo eleitoral em Vitória. Não me surpreende, o delegado invade o hospital, desrespeita os profissionais da saúde e ainda deve explicações sobre o que conversou no último encontro com o bicheiro acusado de comandar o crime organizado. Mas Vitória é maior que essas pessoas. Somos honestos, gente de bem. As urnas estão aí para provar isso. Dia 15, Vitória vai escolher. Você vota no Prefeito 23 e aperta o verde do Gandini para confirmar. Existem muitos motivos para votar 23. Eu escolhi votar no Gandini. Porque eu mereço uma vitória. Cada vez melhor. Para mim. Para o meu filho. Para a minha família. Quem compara. Vota Gandini, Prefeito 23. 23. Vou criar a Secretaria do Terra, inspirada no Projeto Terra, para dar uma atenção especial aos morros da cidade. A Secretaria do Terra vai facilitar e agilizar os processos de obras. Vai ajudar muito as lideranças e os moradores que necessitam diretamente desse serviço. Os desafios são diferentes nos morros. Tanto para a Prefeitura, quanto para o cidadão. Para resolver o esgoto, por exemplo, é preciso um acompanhamento direto com a CESAM. Já consegui, no governo do estado, um contrato de mais de 360 milhões de reais. Cidade linda, cidade sol, em cada canto vi nascer meu amor de você, que é cada dia maior. Gandini 23, vitória vai brilhar. Gandini 23, vamos avançar. Gandini fez, quem sabe fazer vitória pra você. Gandini, Prefeito 23.